Olá, Paulo Miagno, falando aqui do Feirão do Jabaquara, nesse 24 de abril, carnaval aqui. Aqui no Brasil a gente não sabe quando é feriado, quando é carnaval, quando é natal, quando é tiradentes, mas o pessoal das feiras está aqui trabalhando. Tem coisa boa aqui, nós vamos mostrar a variação dos preços aqui, primeiro, das verduras, espimafre, 4 reais. Agrião, 3 reais, rúcula. Alface hidropônica, está aqui. A senhora ali é de Biona, já conheço. O pessoal compra tudo aqui, eu vou para cá agora. Estão vendo, é, verdura fresquinha que vem lá do sítio de Ibiúna. Vamos para cá, para não atrapalhar. Brócolis, 9 reais. Epa, subiu. Couve manteiga, 2,50. Está bonito aqui, hein? É, romana, alface, romana, vários tipos, 3 reais de média, crespa, risa, vamos ver os legumes aqui. É, o nabo, dai con, eu comprei agora há pouco, 3 reais. Cenoura, 5 reais, alho, poro. Ah, chegou o patrão aí. Patrão, está tudo bem aí? Tudo. É, aumentou por esse pouquinho, não é? É. É por causa da chuva? Não, agora é por causa da gasolina. Não é também. Adubo. Adubo muito caro, hein? Adubo muito caro também? Ah. Adubo que estava 150, 180. Aumentou um pouco. Não, não é pouco não. Bastante? É adubo mais caro, está quase 500 reais. É, então é por causa do adubo aí. Precisa falar para os russos lá, lá, Ucrânia, não sei onde aí. Ok, então, vocês viram o preço, está um pouquinho mais caro. Adubo muito caro para o Brasil, sim. O que que é? Falar para os russos aí, eles vão mandar bomba para cá. Manda bomba para o Brasil? Não, assim não. Deixa eles brigarem lá, a gente não tem nada a ver com isso, né? Bom, vocês viram aí a barraca das verduras. Uma boa oferta, né? Os preços realmente um pouquinho mais altos. Em razão das crises, aí não precisa nem falar, né? Aqui tem até o sushi aqui, olha aí. Está 17 reais. Está tudo bem? Aumentou um pouquinho, né? É, um pouquinho, está bom. É, mas está razoável. Tem shimeji, 8,50, o preto. Está razoável também, né? Está mais ou menos. Aqui, deixa eu ir para cá. Giló, bonito aqui, hein? 1,9 quilos. Berinjela japonesa, 6 reais. Pimentão, abroabrinha, 7 reais. 1 quilo. Pepino japonês, 12 reais. É, os preços aí, tem essa variação. Vamos ver aqui do outro lado. É mais ou menos igual, né? E eu vou levar a cebolinha, 2 reais e 50 centavos. Eu vou comprar esse negócio aqui. Alface lisa, está bonita também, hein? 3 reais. Companheiro, separa uma cebolinha para mim aí. Bem bonito, hein? O senhor é de Biúna também ou não? Biúna. Tudo de Biúna aqui? É, tudo de Biúna. É, gente boa. Eu fui lá outro dia, lá. É, 2,50. Deixa aí que eu vou pagar já. Muito bem, assim, se vocês virem o preço das verduras, subiu um pouquinho. Deixa aí, companheiro. Depois eu vou pegar aí, viu? Aqui, ó. É alface, bababim. Americana. Milho. Milho, 3,5 reais, vai. Pô, está barato, hein? O pessoal do Japão fica maluco. Aí pensa que é brincadeira. Não é, não. Tá? Então, aqui também... É todo mundo de Biúna. Então, vocês já viram, pessoal? É isso aí. Falou, Paulo Miyagi, aqui da Filão do Jalaquara, 24 de abril. Até a próxima. Obrigado.